Todos os cobertores doados passam pelo processo de limpeza e ficam armazenados neste espaço. Luana explica que neste momento toda ajuda é bem-vinda. Estamos fazendo um apelo, grupos de amigos, condomínios, empresas, entidades não governamentais, filantrópicas, que se unam e que nos auxiliem nessa campanha doando cobertores aqui para assistência social, para a gente fazer esse repasse para a população que mais necessita. Com a chegada do frio intenso esta semana, algumas peças já estão sendo encaminhadas às famílias que mais precisam. A população sim pode procurar e também nós quando constatamos nos nossos atendimentos que há essa necessidade, as nossas equipes já estão todas instruídas e preparadas para auxiliar a população. A campanha, que recebeu o nome de um cobertor por amor, terá o dia D de arrecadação em 28 de maio. Na mesma data, será realizado o dia de cidadania, com várias atividades e serviços ofertados à comunidade. Vamos ter assistência social, secretaria de desenvolvimento econômico, secretaria de esportes, UTF-PR, currículos, atividades para criançada, salão de beleza, vamos ter inúmeras atividades, também projetos com drones, de robótica, vamos ter música, pinturas, exposição de motos, também vamos estar fazendo brechó, todos os serviços da assistência. Então, fica o convite para estar conosco, compondo, construindo esse dia e aproveitando o momento para usufruir do que o melhor as entidades aqui de Pato Branco têm a ofertar.